Imagine jogar uma partida de CSGO competitiva, porém, escutando tudo que o outro time fala, sem que eles desconfiem. Me desculpem, mas foi exatamente isso que eu fiz no vídeo de hoje. Eu reuni 5 amigos no Discord e tuitei o IP do meu servidor para que inscritos entrassem e jogassem contra nós. Porém, antes que meus inscritos entrassem, eu coloquei um comando no servidor que ativava a comunicação por voz entre as equipes. Mas, já que eu e meu time estávamos todos no Discord, ninguém falou nada. Logo, os TRs não sabiam disso. E a partida começou com todos eles ali se comunicando, sem nem imaginar que eu e meu time estávamos escutando tudo. Esse é onde eles vão passar alguma estratégia. É isso, tá? Pra saber aqui, como é que desce? Seguinte, ó, só o Felipão na A, só o Felipão na A. Tá, o ganho, apaga. Na real, não faz mal o top não, deixa eles entrarem, deixa eles entrarem. Tá. Tá ligado? A gente vai pro H aí. Quando eu falar, tá aí, quando eu falar. Taca, 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 pode tacar. Só cai, só cai. Ah, que isso, véi. Cai, guys. Cai, 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 cai. Linda. É aqui um dos caras, é aqui um dos caras. Aproveita, eu quero uma kill. Eu quero uma kill desse eco. Que maravilha. O que é a vida? É uma maravilha. Meu Deus, eu ganhei o sorteio do cachorro, velho. Abreu pra bolsa de troca. Uma faquinha, mano. E eu tô vendo o vídeo dele agora, mano. Todas essas pessoas utilizaram os meus cupons do csgo.net e como recompensa, ganharam skins sensacionais. Daqui pra frente, venho utilizar o cupom MATILHA no csgo.net. Além de ganhar 40% de bônus na hora do depósito, participa de todos os meus sorteios e daqui pra frente o cupom não muda mais. csgo.net, o site mais confiável e seguro para abrir caixas e ganhar skins de csgo. E esse mês, sorteio especial de uma AWP Dragon Lore. A alpe mais cara do jogo. Sim, rapaziada. Use o cupom MATILHA. Preenche o formulário que tá na descrição. E quem sabe comece 2023 com a skin mais rara da história do jogo. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avali... Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pachão 1337. Rapaziada, um dos vídeos mais engraçados que eu já fiz. Juro. E peço perdão aí pelos inscritos que estavam do outro lado pela brincadeira. Se inscreva no canal, meu sonho é bater um milhão de inscritos. Falta pouco, por favor, me deem essa força. Vamos pra partida. Vamos ver. Não é possível que os caras vão passar uma cal pra começar a partida. Mas vamos jogando, relaxa. Bora, 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 bora. Ninguém passou cal. Vou ficar aqui no ninja, Felipão. Miniboy. Passou. Comei no liga, Felipão. Nossa, eu tomei uma gaiação aqui, mano. E caverna... Ui! Com o meu meio, com o meu meio. Cabecinha, né? Passou, passou jungle. Eles vão me comer aqui. Tem, tem janelão, janelão. É, tem tudo aqui já. Tem janelão ainda, aqui, ó. Janelão me pegou. Esse mouse do Fallen tá uma delícia, pai. Eita! Ah, ele tava liga, mano. Vou colocar a caverna. Nossa, que molotope que eu fiz, mano. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Contato B. Tá, é contato B, é contato B. Vem B, Gov. Vem B, Gov. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Entrando, entrando, entrando. Entrando. Bora, bora, bora. Os caras já vêm aqui. Corre, corre. Corre, corre. Vamos voltar, vamos voltar. Vamos voltar, vamos voltar. Vamos voltar, vamos voltar. Cuidado aí, Gov. Vai com arma na mão. Não, mesmo. Pode ter um shot sol... Isso. Boa, boa. Agora corre, agora corre. Agora, passa a liga aí. Vai ter liga. Vai ter liga, eu... Vou pegar o da liga junto. Morta. Boa. Desliga, desliga. Ixi, tá vindo um palácio. Esse palácio vai me ferrar, mano. Eu peguei essa quadra aqui, mano. Palácio, palácio, palácio. Deve ter liga de sábado. Ai, como que sábado. Galera, fica... Mano, tenha atenção. Os caras falaram que eu comei liga e você morreu por liga, Gov. Vem caverna pra mim, rápido, por favor. Eu vou. 5G caverna, vamos? Vamos, 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 bora, bora, bora. 1,49 o tempo. É 1,49 o tempo, galera. Pode tentar passar ele. Linda. Ai! Tadinha, que linda. Vamos, 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 galera. Vamos, 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 vamos. Mano, isso tá uma delícia, velho. Tem bombe, bombe, entrou bombe. Tá no bombe, tá no bombe. Boa demais, mano. Bombe L. Bombe L. Bombe L. Pô, caralho, é isso? Tinha de acalcipar, mano. Porta, porta. Tá onde? Estamos no header, gente. É isso, CS é do. Vai galera, vamos só prestar muita atenção, mano. Vai todo mundo no palácio? Aham. Já vai indo maca CT, tá? Tá, fechou. Mas espera, espera, espera. Uhum. Uhum. Tá fechou? Uhum. Os caras vão no chão, mano. Depois... Espera um pouco. Cheio, cheio, cheio. Depois a gente faz história. Cai todo mundo. É só apagar, eles não vão esperar. Eles não vão esperar. É só apagar, um morrer e acabou. Ficar quieto. Eles não vão esperar todo mundo aqui. Eu tô cravado no key. Vai na frente que eu tô da C-cut. Minha tá descida, tá? Calma. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Entendido. Tem que plantar. Começa. 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 Tá tudo debaixo do areia. Ai, tá. Palácio. Meu Deus do céu. A gente ainda vai perder, viado. Areia, areia, areia. Ó, tá liga. Quer voltar? Tô preso, mano. Tá guiado também. Tá, eu vou tentar comer aqui. 2.000, Ria. Tá carregando. Posso apontar. Tô plantando, mano. Fechou. Vou cravar a cabecinha. A hora que a gente vai chegar no base, você me avisa. Tá. Peguei uma duas só. Pois, uma cacete. Só fica mirando pra ele não passar aqui. Ele ia. Ele pode entrar sem colete, tá? Era só a Glock. Deixa que eu miro aqui, velho. Mira a CT. Tá. Um tá. Um tá mirando o cabecinha de onde, será? Matei bug. Vou até CT. Ai, foda que eu não tenho. Ai. Eu percebi que esse cara tava no CT, mano. Mano, vamo forçar uma dígol só. Deixa 2.000 aí. Aí, rapaziada. Vamo passar L, ó. Passar L. Pode vir. Vem, galera. Vem, galera. Presta atenção, mano. Cês tão surdo. Olha lá. Baixa que eu não sou surdo. Vai ter L. Smokei top Liga. Vamo passar L, guys? Ou cês vão querer... Manei L. Tá. Vamo fazer split A, então. Tem que jogar pra Liga vocês aí. Ó, split A, split A, split A. Toma essa palma. É split A, hein. Ele vai ser... Esmoca a janela aí de novo, alguém. Quer de novo? Quer de novo? Mano, tô dentro da, velho. Dent da, dentro da, galera. Vamo lá, vamo lá pra lá. Tem banco, banco, banco. Banco, banco. Tá. Matei banco. Tá. Vou botar pro CT. Vem comigo. Ai, cadeira, cadeira, cadeira. Calma. Vem comigo, Ria. Banco. Tá lá, polex. É o Jersey. Ai, polex. Valeu. Bora nessa B, mano. A gente não foi uma vez... 5B, galera. HRA. HRA. HRA comigo, Ria. Deixa eu fazer um fake A. Deixa eu fazer um fake A. tem um fake A. Pegam um fake. Pegam um fake. Pega um fake. Pega um fake A. Pega um fake A. Mano, tô dentro da, velho. Vamos gerar. Não tem cara dentro da, mano. Tem cara dentro da. Vou bangar você, pegove. Banguei. Mano, tem nada, nada, nada. Vira, vira, vira. Bora, bora, volta, volta. E tem. Bota, cara. Vai, nossa, vai, nossa. 2 mais. pode ter puxado o palácio não tá certo não é minha agora é minha em cima da caixa em cima da caixa que ela meado meado ajuda a vaga minha falei palácio cabecinha galera do mundo tomou uma capa e para o campamento novo o cabecinha pegou uma pós rapaz é eu gosto de mim acho que ele fala que a rei 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 a ei a Meu Deus! Tá caverna, tá caverna! Alguém sabe? Eu acho que tá caverna, tá caverna, 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 caverna really! Ah, Karen não tá! Mano, esse cara... Vem com o pai, vem com o pai, vem com o pai! Vem com o pai! Vem com o pai! Vem afobar da senhora, vem tranquilo, vem tranquilo! Tem Alp no bomb, tem Alp no bomb. É isso, tá nessa B aqui. Seguinte, ó. Só o Filipão na A, só o Filipão na A. Alguém apaga. Na real, não parma do top não, deixa eles entrarem, deixa eles entrarem, tá ligado? A gente vai punir com a guy, quando eu falar, tá Ria, quando eu falar. Taca, 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 pode tacar. Só cai, só cai. Ah, que isso, véi. Cai, guys. Cai, 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 cai. Linda. É aqui um dos caras, é aqui um dos caras. Aproveita, eu quero uma kill. Eu quero uma kill nesse arco. Caraca, mano. Tinha cara de block e cara de P90, véi. Que maravilha. Novo vídeo do cachorro, vendo o chat de voz do time inimigo. Vixe, como que ele sabe? Como que ele sabe? Bora vir a B, bora vir a B, bora vir a B. É mentira, pode minhar, pode minhar, pode minhar. Esse fake B é um, é falso. Mano, os caras, não, mas isso é legal, tá? Os caras sacaram e tentam jogar contra, mano. Nossa. Pode vir aqui. Palácio, tem um, vou matar. Quem, mano? Toma. Mais um, mais um, mais um palácio. E liga, palácio e liga. Mano. Dá pra ganhar esse round, viu, Alex? Eles estão em choque. Valeu. Vamos comer esse palácio aqui, todo mundo. Palácio, cai bomba e cai CT, galera. Palácio, cai bomba e cai CT. Olha a bomba, olha a bomba. Deixa eu pegar lá. Vou jogar do CT, mano. Pode ir lá. Cabecinha. Cabecinha 1. Pode ter liga, tá? Caiu palácio, muitos, muitos. Jungle, 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 jungle. Tem CT ainda, tá? Tem CT ainda, tá? CT, repou o CT, galera. Vou comer CT, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Come CT, jungle é minha. Peguei, peguei. Vou comer CT, velho. Dois CTs, dois CTs, dois CTs. Ai, galera, cadê a call do CT, gente? Calma, 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 calma. Eu tô indo corte, eu tô indo corte. Tira a cara. Não, falei pra nós comer CT. Ninguém comeu, mano. Só atira a cara. A gente não sabe em mim. Tira a cara, Snow. Tira a cara, Snow. Tira a cara, tira a cara. Linda. Tá pra você, colegas. Boa, Snow. Vou fazer uma... Tem caverna. Tem caverna. Mano, ninguém pra... Juntar geral aqui, né? Tem aqui pra mim. A gente entrou, a gente entrou. Ó, tem aqui pra mim. Ô, rato. Cuidado, rato. Pode vim, galera. Pode vim, galera. Pode vim, ah, galera. Pode vim, sei lá. Pode vim. Tira a cara. Tira a cara. Tira a cara. Passa o rato. Passa o rato. Passa o rato. Nice. Tipo, aqui não é bem, galera. Não é entrega, não, mano. É o dos caras. Vamos só tentar tirar a arma, tá? Esse é o objetivo. Ó, só tirar a arma. Vamos tentar. Em cima do tapete ainda. Ó, 5x3, galera. Como que cês tão deixando isso, gente? Eu tô indo aí, mano. Tira ali pelo meio. Boa. Mano, deu o meu aqui comendo vocês, Snow. Lindo. Ok, né? Ó, não pode entregar esses clowns. É que o dos caras a gente ficou 5x3, bocó. Ei, isso aqui é regedit. Aqui não tem condição, não. Ó, cê deu um pre-fire no Biniboy aqui, coitado. Bora fazer uma meia compra aí. Meia compra, meia compra. Ó, eu tô com 4k, quer dizer, eu consigo dar... Vou pescar meio aqui, galera. Mas eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu aceito. Beleza, beleza. É bom que eu compre o granada. Meia compra deles, hein? Dropei aqui, ó. Peguei no strafe meio. Bangou, beleza. Mano, caverna, caverna. Tem banho. Areia, peguei. Cabecinha, cabecinha. Tô de caverna, mano. Eu acho. Não! Se cê quer dar, cê fala... Palácio nada. Tô certo, tô certo, tô certo. Vou ficar aqui, mano. Matei dois meios, galera. Matei dois meios. Tem cara amassar o palácio, galera. Ele falou assim, palácio nada. Tá. Deixa eu pegar isso do palácio aí. Aham. Confia. Tira a cara, tira a cara que eu pego do palácio. Vou tentar pegar na faca. Quer uma flecha? Não, 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 não. Peguei. Boa! Deixa eu ir A aqui no tio. Faz um barulhinho meio, um barulhinho B. Vou tentar pegar os caras saindo. Quando eu escutar eles falando que estão saindo da A, que não tem ninguém, eu vou... Ah, eu vou fazer uma esmote lá do B. Pra chamar atenção aqui. Cuidado com o barulho aqui. Boa, boa. Fechou, boa. Fechou, boa. Pra mim? Nossa, tá sem esmote também. B meio, quer dizer. É, eles não tão jogando pro meio. Vai achar que a B... Ó, eu vou pedir bang, tá? Eu tô jogando da default. O pression do Nilo é pedir bang aí, galera. Ah, aqui na B, ó. Acho que vai ser A, isso aqui é isso. Tá lá ainda, tá lá ainda. Tão jogando do Nilo, bó. É, tô na B aí, Azul. Banga 2, Felipe Goff. Banga 2 aí. Banga 2 agora pra B. Boa, Rian. Passou. Marutei. Será que a gente vai... Ô, marutou. Ele falou que marutou. Mas tem CT. CT. Calma aí. Ele falou que marutou. Ele falou que marutou. Batei. Boa, boa. Vem, vem, entra B, galera. Banguei CT. Ele falou que marutou só podia ser. Batei. Que isso, Rianza? Agora acabou pra eles. Agora acabou, rapaziada. Massou, velho. Massou. Boa, 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 boa. Pode ser Janelão? Linda. Boa. Que coisa boa, mano. Eu vou pescar o meio. Quem quer sacar? Leva a bomba lá. Uma laranja. Vamos ganhar esse round pra não deixar 14x14, mano. O que que eu quero pra mim? Banguei meio. Mano, tem aqui. Ele errou o tiro. Matei. Mano, a gente tem um tapete, velho. Peguei A. Peguei A. Tem palácio. Cadê do B. Tô chegando a atenção aqui na A, mano. Bangue uma caverna aí, Snow. Bangue uma caverna. Tem default. Tem default. Tem default. Peguei default. Ele... 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 Ele não é a cabecinha. Calma, eu vou pegar na faca esse. Cabecinha de AWP. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Boa, boa, boa. Eu pegoi isso, eu pegoi isso. Ó, quebrou o Moscou, quebrou o Moscou. Mano, perrou. Tá ele, tá ele, Rian. Corre daí, eu venho ali, venho ali, venho ali aqui na tela. Ó, 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 ó. Tá vindo, tá vindo, tá dando pra eu vir. Mocida. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Foi pra CT, foi pra CT, Rian. Tá mirando CT. Ele tá mirando você. Linda, polex. Tenta roxar rato, velho. Banga meio do início aí, o cara tá... Banga, pode bangar, pode bangar. Rato. Tem cabecinha aí. Oxi, oxi. Tinha um Nilba e uma areia, velho. Mano, só brinca Nilba, polex. Todo round o cara fica Nilba, mano. Que isso, cara. É o rei do Nilba, mano. Ó, vamo ouvir, vamo vir agora, calma. Bora salvar, bora salvar. Tô cego. Vamo aí, vamo aí. Tem jogo, tem jogo. Tem jogo. Tem bug, pede. Ó, ó, que da hora, tá. Da hora o cara... Que susto, Rian. Foi mal. Tô cego. 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 Linda, rapaziada. É, mano. Bom jogo aí pros caras. Pior que, mano, mesmo com essa vantagem, a gente ainda tomou um sufoco. Tá bom, tá bom. Eu não vou aguentar mais. É, não, é. E tipo, os caras lá são bons. Tipo, eu acho que o Lu e o Vinnie Boy são level 20, tá ligado? Alguma coisa assim, né? Nossa, mano. Lindo, 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 lindo. Tchau, tchau, tchau.